Música 2014 foi um ano de muito aprendizado para os estudantes que participaram do Parlamento Jovem de Minas. Incentivados a exercer a cidadania por meio da participação popular, ao longo do ano desenvolveram propostas sobre envelhecimento e qualidade de vida. É inovador, né? Porque a gente não tem muito contato com a política, todo mundo fala que o jovem não tem contato com a política e a gente ter esse contato faz querer crescer mais, faz querer participar, faz a gente achar interessante criar projetos de lei e pensar no futuro do país. Eu acho que é uma experiência muito enriquecedora para a gente e ainda mais a gente que só aprendia na teoria, sempre dentro de sala, a gente nunca teve oportunidade. Pela primeira vez a discussão foi regionalizada. Alunos de Juiz de Fora, Leopoldina, Matias Barbosa e Santos Dumont, integraram o polo Zona da Mata e representaram a região. Em fevereiro as escolas participantes foram sorteadas e ocorreu a apresentação da proposta de trabalho. Em março a cerimônia de instalação do Parlamento Jovem Municipal foi o destaque. Alunos das cinco escolas de Juiz de Fora lotaram o plenário do Legislativo. Em abril foi realizado o primeiro encontro do polo regional. Os jovens assistiram a palestras e discutiram o envelhecimento com especialistas na área. O Parlamento Jovem é um programa interessantíssimo que dá uma oportunidade ímpar do jovem ter contato com a política de uma maneira bem legal. Uma forma de eles poderem expressar as suas opiniões com liberdade e se prepararem para um futuro do exercício da cidadania de forma responsável e bem participativa. Divididos em grupos de trabalho, em agosto os estudantes discutiram e priorizaram propostas sobre os três subtemas. Direito ao envelhecimento com qualidade de vida, promoção da convivência intergeracional e protagonismo social e político. Com a monitoria de estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora, parceira do projeto. A experiência de trazê-los como monitores do Parlamento Jovem de Minas faz com que toda essa teoria se mostre na prática. E com isso esses alunos começam a perceber melhor como se faz a política. Em seguida participaram da plenária municipal em que votaram e escolheram seis propostas para a etapa regional. Eu acho que o Parlamento Jovem proporcionou a todos os alunos e participantes do programa a ter maior interação com a política, a participar mais do Brasil mesmo, como cidadão. Ter maior participação da cidadania mesmo. O exercício da democracia continuou no mês de setembro. Foi a hora de finalmente definir na plenária regional realizada na Câmara de Juiz de Fora as propostas que seriam levadas a Belo Horizonte. É muito interessante verificar ano a ano quanto vem existindo uma evolução, a maturidade para a construção das propostas, a prática de fazer uma análise realmente do cenário local, para identificar aquilo que já existe, que às vezes precisa de uma proposta para que aconteça. Não é só a produção de propostas para projetos de lei, então a gente percebe que a região tem sido bem representada. E depois de escolher as propostas e arrumar as malas, em outubro os estudantes embarcaram para Belo Horizonte, para a etapa estadual realizada na Assembleia de Minas Gerais junto com estudantes de outros municípios mineiros. A plenária estadual aconteceu no dia 31 de outubro e possibilitou uma visão mais ampla aos estudantes de como são criadas as políticas públicas. Em 2014, os jovens da região deram uma importante contribuição para o desenvolvimento de ações para a melhoria da qualidade de vida dos idosos. É uma satisfação muito grande poder realizar a atividade de fora, junto com a Assembleia de Minas Gerais, fazer com que a juventude participe ativamente, não só da nossa sociedade num todo, como também começa a aprender e discutir a política mais nova, que é um momento muito interessante para que a juventude possa estar junto com a discussão política desse país tão grande que a gente tem. Legenda Adriana Zanotto